Olá família do rock e da música. Eu sou Luís Rocho das lendas do rock e hoje venho falar de uma fantástica super banda. Pet Shop Boys. Ouviu falar? Sabe quem são? Que música tocam? E já agora não perca, e se inscreva neste canal, deixe seu comentário e ative o sininho, para ficar a saber tudo sobre músicos e bandas fantásticas. Pet Shop Boys é uma dupla britânica de SYLMTH Pop, formada em Londres em 1981 e composta por Neil Tennant, vocal principal, teclados, guitarra ocasional, e Chris Lau, teclados, vocais. Os Pet Shop Boys já venderam mais de 100 milhões de discos em todo o mundo e estão listados como a dupla de maior sucesso na história da música britânica pelo Guinness Book. Três vezes vencedores do Brit Award e seis vezes indicados ao Grammy Award, desde 1985 eles alcançaram 42 singles top 30, 22 deles top 10 no UK singles chart, incluindo 4 números 1 do Reino Unido, West End Girls, também número 1 no Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, e tese 5, um aclamado cover de Always On My Me e I. Outras canções de sucesso incluem um cover de Geo West, Opportunities, Let's Make Lots Of Money, e What Have You Done To Deserve This, em dueto com Dust Springfield. No Brit Awards 2009, em Londres, Pet Shop Boys recebeu um prêmio de contribuição excepcional para a música. Em 2016, a revista Billboard nomeou o Pet Shop Boys como do grupo número 1 durante os 40 anos desde o início do gráfico em 1976. Em 2017, a dupla recebeu o Godlike's News Award da NME. A discografia dos Pet Shop Boys, do inglês de música eletrónica, pop, consiste em três álbuns de estúdio, quatro coltâneas, dois álbuns ao vivo, quatro álbuns de remix, um standard play e 55 símbols.